A festa da Padroeira 2017 começou nesta segunda-feira 20 de novembro. A primeira noite do evento que renova a fé da comunidade católica homenageou os entes queridos dos moradores. Nós fizemos o início hoje com a Missa Pelas Almas e, claro, foi um início belíssimo com a igreja cheia, com muitas pessoas também participando fora. E, realmente, agora nós precisamos dar continuidade à festa da Padroeira, que será até o dia 8 de dezembro. Então, todos os dias nós teremos atividades aqui na igreja. Então, eu convido você a participar da festa da Padroeira, que é um momento muito rico para intensificar a dinâmica da nossa fé e fazer com que nós voltemos para aquilo que é importante na nossa vida, que é o sagrado. Estar com o Senhor, caminhando com Maria. Então, estejam todos convidados. E amanhã nós teremos, às 19h30, aqui na igreja, a Missa com as Mulheres, celebrada pelo Padre Alexandre. Jovens e idosos se misturam, vivem juntos emoções, dividem experiências. A importância da festa da Padroeira para mim é ótima, porque eu toda a vida participei, desde criança. Eu saía da roça e vinha para aqui. Hoje é que estou há muitos anos que eu estou aqui. Para mim é uma felicidade. Eu estar ainda aqui, porque eu sou velha, eu tenho 95 anos. E, enquanto Deus me der a vida e a saúde, eu estou aqui. Saúde pouca, porque a gente velha não tem mais saúde perfeita. Do lado de fora da igreja, tem barracas, espaço para shows e programações culturais. Com nove dias a mais, os festejos estão só começando. Música E você me deixa com solto Por que você não fala em mim?